Tchalli! 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 Que jovem? Eu não sei, Mr. Taro. Levanta, cadê a Kate? Ela voltou pra praia. Escute, nós não estamos sozinhos na ilha, tem mais gente aqui. Deve ser porque Mr. Taro... Vamo embora. O que que tu acha que foi? Aquele cara tá muito caladinho. Nos últimos dias ele pegou muitas coisas. Tu acha que o Cero tá com água? Acho que não. Não, mas ele tá tranquilo lá. Bom dia! Fica para disso! É preciso fazer isso! Acorda! Onde é que você colocou a água, Saia? Eu não sei de água nenhuma. A água tem um monte. Não é desse tipo de água que eu tô falando. E você sabe disso? Eu sei. Salva a vida. Já quarta. Mas eu não peguei água nenhuma. Pô, nós temos outros métodos de saber a verdade. Nós não queríamos usar com você. Mas você não tá cooperando com a gente. Você vai falar onde é que tá a água? Me mostra o método. Agora é com você. Esse é o meu método de saber a verdade. O que é que ele vai fazer com isso? Eu acho que ele vai pintar minha unha. Ele vai enfiar esse pózinho embaixo das tuas unhas. E a dor é tão grande que você vai dizer até que matou a tua mãe. Sim. Vá! Vá! Não vou dizer nada. Não para não. Tá curando mesmo a minha dor. Deu. Saíde. Saíde. Deu. Não tá adiantando nada. Ele não sabe de nada. Ele sabe, Tietchan. Tome embora. Ele não sabe, cara. Ele não sabe como ele falava. Ele não sabe como ele falava. Você sabe, você sabe, maldito. Eu já te falei que eu tenho uma banda. Certo, Tietchan. Você conhece ela muito que eu não sou. Ser sucesso. Glow everybody. Eu já sei que ele falha. Eu abri meu coração agora, é só ver... Me deu mais um milhão de cópias. Qual que é lá, aquele som? You-ow-web everybody. You-ow-web everybody. Você não conhece? Ainda não. Eu sou azarado. Que ouve? Eu fiz o azar no meu carinho. Como que? Eu... Você é azarado? Eu estava no banheiro usando as minhas drogas quando o avião caiu. Mas você tem 160 milhões. Eu vim aqui abrir o meu coração e você te fez cura. Mas é verdade! Amor meu, se estou debaixo do vaivém de suas pernas, se estou hundido em um vaivém de cadeiras, este é o céu, é o meu céu. Dois de cabeça, saia. Amor, fuga. Saia nas perguntas com ninguém. Vem que eu ponho no papel. Não, eu vou falar com ele, mas não garanto nada. Dois de cabeça? Dois de cabeça. Dois de fazendo aqui a pala. Dois de cabeça. Dois de cabeça. Dois de cabeça. A dor de cabeça ela é normal, agora depende da... É só a passagem. É só a passagem? Não sei se o que diz que eu vejo. Já vi que não vai aqui mesmo. Para aí, Lodão, para aí. Então, eu te pergunto as coisas, é assim que acontece. Eu te pergunto e você me responde, senão eu não posso te dar uma diagnóstica. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu não sei o que diz que eu vejo. Seria o que diz que o meu doutor não sabe. Mas eu preciso de um que me explica. Ter algum parente com algum problema na cabeça. Ah, filho? Meu tio. Então, já é muito tempo, tá? Depois tu... Passa lá na caverna para a gente fazer um cilher. No laboratório do Dexter? É. Agora eu vou ter umas perguntas para fazer. Tá aí, ela não pode ter daí. Não, ela vai ficar aí. É assim ou nada feito. Tá. Você, quando é alguma doença, tem como é que a gente fez? Sim ou não? Então, vou... Eu vou ter isso com uma resposta sim. Quanta parceira você anou com outra parceira, não ser sua esposa, não ser sua esposa, não ser sua esposa. Mais um sim? Fazer não. Tá bom. Já vi que você não quer cooperar. Não, peraí. Calma aí. Tá. Tudo, tudo, tudo que eu te mandei vai ser ainda. Vai. Bateu só com a minha cara. Jack, o que ele tem? Precisa fazer todas essas coisas? São. É firme? Ele só precisa usar óculos. É. Tem. 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 A CIDADE NO BRASIL